Dizem-nos que uma professora comprou 12 folhas de autoclantes para usar nos trabalhos de casa dos seus alunos. Cada folha tem 48 autoclantes. No final do ano, sobraram 123 autoclantes. E perguntam-nos qual das opções é a melhor estimativa do número de autoclantes que a professora usou. Escolhe uma destas opções. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos fazer então juntos. Então, a primeira coisa que nós observamos é que nós só queremos uma estimativa. Nós não queremos o valor exato. Queremos uma estimativa do número de autoclantes que a professora usou. Além disso, nós sabemos que temos 12 folhas. Nós temos aqui 12 folhas. E além disso, dizem-nos também que cada folha tem 48 autoclantes. 48 autoclantes. Então, se nós temos 12 folhas e 48 autoclantes por folha, nós vamos multiplicar 12. E agora multiplicamos por 48. Por 48. Para obter a quantidade. Isto vai nos dar a quantidade de autoclantes inicial. Ou seja, a quantidade. A quantidade inicial. Então, se esta era aqui a quantidade inicial e se no final sobraram 123 autoclantes, então nós vamos subtrair a esta quantidade aqui, vamos subtrair 123, os autoclantes que sobraram. E dessa forma, vamos obter a quantidade de autoclantes que a professora usou. Mas não nos podemos esquecer que nós só queremos uma estimativa. Ou seja, na prática, interessa-nos encontrar um valor aproximado para o valor aqui desta expressão. E para isso, nós podemos substituir aqui alguns destes valores por valores aproximados, de forma a conseguirmos fazer isto de cabeça rapidamente. Então, vamos pensar assim. Ok, nós temos 12 vezes 48. Bem, 12... Bem, vamos deixar o 12. E este 48, reparem, o 48 vamos substituir por 50. Para ser assim um número, digamos, mais redondo. Para ser mais fácil de calcular. Então, nós vamos colocar aqui 12. Vamos manter aqui o 12. E depois vamos multiplicar por 50. Reparem, se 50 está muito perto de 48, é uma boa aproximação de 48. Então, é natural que depois o produto também seja uma boa aproximação do produto destes dois números. Então, temos 12 vezes 50. E agora, vamos subtrair... Vamos subtrair... Bem, deveríamos subtrair 123, mas nós podemos também aqui fazer uma pequena aproximação. Vamos talvez subtrair 120. Fica um número um pouco mais redondo e nós já vamos conseguir fazer de cabeça. Então, 12 vezes 50. Reparem, 12 vezes 50. Se fosse 12 vezes 5, daria 60. Como é 12 vezes 50, vai dar 600. Aqui temos 600. E depois temos que subtrair 120. Se subtrairmos 120 a 600, ficamos... Se subtrairmos 100, ficamos com 500. Se subtrairmos mais 20, ficamos com 480. Então, nós vamos ver aqui... E aqui está. 480 é um dos valores que aparece aqui. Reparem que não tinha de aparecer exatamente aqui este valor. O que nós andamos à procura é de uma estimativa. E nós escolhemos trocar aqui o 48 por um 50. Mas outra pessoa podia ter escolhido de outra forma. Podia também ter arredondado aqui este 12. Ter substituído por 10. E aí teria chegado a um valor diferente. Mas o objetivo é tentar perceber qual destas opções é que se aproxima mais de um valor arredondado, de uma aproximação da quantidade que nós temos aqui. E aqui nós vamos ter diretamente ao 480. Mas podíamos ter ido ter a 500 ou 500 e pouco. E ainda assim, continuaríamos a achar que esta aqui era a opção correta. E aí E aí E aí E aí